Galera, achei um criminoso que vocês não vão acreditar. Fui lá na prisão atrás dele, é um cara que joga apenas de Sairas, aquele campeão acorrentado. O nome dele é Exato, ele é Prata 3, terminou a última season também no Prata. Ele tem 2 milhões de maestria de Silas jogando apenas no Prata. Ela vai descobrir tudo agora, como ele se comporta, o que ele come, qual que é a sua itemização e se ele sabe acertar as skills ou não. Vem com o Timarquinho. É isso mesmo, viu, galera, que vocês ouviram. O cara só joga de Silas, porém no midi lá no Prata. Itemização dele é aparentemente normal, anel de Dora e duas potes. Por enquanto, nada exótico, né? Nossa, por um segundo eu achei que era um Smolder, tá? Mas aparentemente é um Maokai na Django mesmo. No outro time tem um Mastery, Rob Svaldo e o Myge Croft. Caramba, parece um Microsoft Linux. Opa! Bem agressivo, né? Usa aqui a passiva, galera, do Silas com o seu E, que ele já dá um dash, dá outro ataque da passiva. Com a Bilunga do E, outro ataque da passiva. Porém, as trocas dele aparentam ser das piores. Deixa eu até puxar aqui o drone. Olha que horrível o engage dele. Provavelmente ele pode até morrer nessa cena aqui, mas deixa eu tentar só... Eu sei que não tem a ver com o Silas, mas deixa eu tentar por que o Maokai tá fazendo essa jogada, mano. Alguém consegue explicar essa jogada do Maokai? Ele tinha zero informação da parte de baixo. Talvez só se ele foi muito ligeiro e ver que a bot lane deu lixo chegando na lane tarde. Mas a gente tá vendo um Diego, Nathion, que começou nas galinhas e foi direto pro Blue de um Mastery. Cara, se o Mastery encontrar esse Maokai, ele vai descer o cacete nele e vai matar, mano. Vamos ver no decorrer, mas antes eu quero ver se o Echo Atzo vai morrer ou não. Bilunga no Minion, Ignite, mais um alto ataque! Pô, Mark, esse cara é idiota! Por que a gente tá analisando esse cara que ele é um crime com o seu campeão? Cara, acabei de falar agora, mano, que eu fui atrás da prisão de um cara que você sabe da história do Silas. Ele tá acorrentado, ele foge de uma cadeia. Então esse criminoso aqui, ele não é ignorante igual você. Ele tá fazendo jus o que o campeão dele faz. É gameplay criminosa. É daqui pra cadeia, pai. Tá fazendo jus, nada novo aqui até então. Agora eu vou observar bem esse... Pera aí, deu não, pera aí, pera aí, pera aí, cara. Pera aí. Cara, eu acho que eu vou ser ignorante dessa fala, mas parece que eu tô desaprendendo a jogar logo, galera. O Maokai fez galinha, roubou o Blue. Beleza. Agora ele vai embora, vai perder mó tempo se locomovendo. Mas o Mastery, carnicinha, fez Red, Golem e vai gankar nível 2. E o pior de tudo, vai dar certo. Olha isso aqui. Xing Ling Carry, ficou paradinho, tomou só um auto-ataque. Então, mano, fui muito ignorante nesse último comentário que eu falei, que eu tô desaprendendo. Mas é que, de fato, nos elos mais baixos, lá acontece um Legends numa outra forma, mano. É um outro tipo de gameplay, realmente. Porque, pasmem, o Maokai, cara, não é você. Cara, o Maokai, que já tinha roubado o Blue, ele tava chegando no Red dele. Ele voltou, porque ele viu que o Mastery tava morto. Não, eu vou voltar aqui, vocês acham que eu tô mentindo. Beleza, o Maokai, ó. Vamos observar ele. Dois minutos de jogo, vê se eu já não mereço o seu like. Ó, ele viu que o Mastery pegou a kill, né? Aí ele, ó, 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 ó. Vou fazer o Red? Não, vou nada. Vou dar uma descida ali e tal. O que ele vai fazer agora? E olha o Mastery, mano. É uma kill recal. Cara, o Mastery pode dar esse recal e ele vai acabar encontrando o Diego Nation. Será que ele já deu esse recal pensando nisso? Comprou duas adagas e já tá saindo da... Qual que é o nome dele? Carpado Bidibi Bird? Cara, vai dar de encontro, galera. Presta atenção, conseguiu acabar roubando. Pegou esse seu nível 3. Ele encontra uma janela no top, porém o Thiaguinho tá com pouca vida. Vem chegando o Diego Nation, observando o mapa. Vem no melhor momento pra poder fazer essa jogada. Mas aparenta não ser uma boa jogada. E olha quem já tá atrás, galera. Ezinho com a batata. Joga o cara pra torre. Agrou a torre. Morreu com facilidade. Enquanto isso, o Carpado, galera, nível 2, não vai deixar barato, não. Ele sabe que pode ter a Jungle Up. Ele espera o melhor momento. Ele tem ainda 8 de farm. Enquanto isso, o Maokai já tem 12. Ele vem andadinho. Ele dá o seu primeiro auto-ataque. Não tem o Smite, o Maokai. Smiteou, garantindo, pegando o seu nível 3. Thiaguinho com pouca vida. Pode acabar morrendo, meu filho. Sai daí, Thiaguinho. Um auto-ataque. Dois auto-ataques. Pode acabar dando flash, auto-ataque, o Mastery. Mas ele não teve essa malícia, essa maldade. Talvez ele era um pouco mais humilde. Deu flash porque ele ficou um pouquinho desesperado. O moleque dele até travou um pouquinho. Mas já chegou a abrir ar. Completou lá em cima. Bateu no segundo. E vai morrer pra torre. Enquanto isso, o Mastery não sabe se vai, se para. Ele medita. Ele para pra fazer uma meditação profunda. Que agora, no meio da sua gameplay. Será que vai funcionar? Chega o Neiton. Encontra a melhor janela. Põe a sua wardizinha. Levanta no quesinho. O Thiaguinho já chega pulando o muro. Atim. Vai batendo. Mais um. Thiaguinho tenta correr atrás. Mas ele vai ter flash. O Malcai será que ele vai acabar dando no flash. A qualquer momento, ele pode dar um flash criminoso. Meus amigos, não sei o que ele espera. E aí? Vai levar pra torre? Vai dar certo ou não vai? Beleza. Pegou. Diego Neiton tomou o hit da torre de propósito pra acabar morrendo. Mas não funcionou. Diego Neiton acabou morrendo. Cara, não sei, galera. Não sei. Volta o ato 3 com esse HP, galera. Ele pode acabar morrendo. Vamos ver aqui direitinho aqui. 27 de farm. Enquanto 15 do outro lado. E, guys, deixa eu pausar aqui. Até agora, o que a gente viu nessa análise, mano, a gente tá vendo o duelo prata, certo? Mas não vou mentir pra vocês aí. Parece que desse ferro, bronze e prata, parece que o prata o nível abaixa, mano. Vocês conseguem sentir essa parada? Porque eu já vi muitas gameplays no ferro e no bronze que os caras lançavam uma brabinha, mano. Usavam as skillsinhas mais bravas. Não morria pra torre daquela forma que eu fui no Diego. Mas chega no prata, é essa car... Essa carniça que a gente tá vendo, velho. E vai morrer. E vai morrer. Não morreu a humildade aqui da Vex. Porém, o Echo Atos ainda fica aqui pra querer ir preso com a sua gameplay. Ele dá um recalzinho um pouquinho distante. Tenta atacar de longe, aliás, skillsinha a Vex. Acabou não dando o range. Ele dá mais um recal aqui, beitando. Chamou atenção. Era tudo um beijo. Flash da Vex. Eu tô falando. Executado. Olha essa... Que que é isso, mano? Será que o Echo Atos já sabia de tudo isso, mano? Que ele podia beitar dessa forma essa Vex. Carne senta. E acabou morrendo pra torre ainda. Misericórdia. Foi base o nosso amigo. Cara, não sei se eu vou ser ignorante. Mas eu acho que esse aqui é o pior recal da história do League of Legends. Ele podia ter comprado um tombo pra dar um pouco de AP. Mas ele comprou um cristal de safira. Pra quê, Marquinhos? Pra dar mana, né, cara? Parece que ele sofre de mana. E ele comprou uma partícula brilhante. Pra quê, Marquinhos? Cara, deve ser pra brilhar. A gente já comentou isso em outras análises. Vamos ver se essa é a compra dele mesmo. Ele volta. Ele volta. Ele volta. Porque diferente de você, ele reconheceu que aquela compra dele era ruim. E o que ele vai comprar agora, Marquinhos? Calma, eu vou soltar o pause e a gente vai ver. Ele pensa. Ele fica parado na base um pouquinho pensando. Porque ele vai ver qual que é a melhor maneira. Qual que é a melhor build. Então ele compra, que é agora, galera. Cristal de rubi e botas. Ah, Marquinhos. Pra que a bota do early game? Cara, você é idiota. Olha o mapa do LOL, mano. É meio que na roça, mano. Imagina você ficar pisando na grama, na terra, no rio descalço. Então ele já garante essa bota dele. E o cristal de rubi você já sabe que dá vida. Vai defender a torre aqui agora com facilidade. E acabou pegando esse nível 6. Vamos ver se agora que ele roubando as ultimates precisa na hora certa. Ele pode fazer esse all-in. Todos os olhos agora. Toda tem só em você. Porém chega o Diego. Será que ele conta? Pegou a melhor janela. Vai acabar tomando o fio ali atrás. Mas não teve. Acertou a Bilunga. Acertou o Ezinho. O choque. O W. O ultimate. Vai no ultimate. Acabou morrendo. Acabou matando. A Guetos acabou tomando aqui no Carpado. Carpado. Vai bater. Acabou matando o Diego Neiton. Diego Neiton vai correndo com a B. No meio da jogada, galera. O Mastery para pra usar o W. Pra meditar e curar um pouquinho. É que o Zato pode acabar sendo encontrado aqui agora. Olha a véia que sabe ela ter o discernimento. Acabou tacando a skill pra ele. Não acertou. Tacou mais uma. Bilunga. Foi pra cima. Cortou do seu all-in. E com o QZ. O slow auto-ataque. Procou o seu Conker. Tava já dando todo o dano. Mas ele não tem mais cooldown. É que o Zato eu acho que você vai morrer. Eu acho que você vai morrer. Deu todo o dano. Desviou da melhor maneira. Enquanto isso, o Microsoft acabou chegando no mid. E com o Atos acabou roubando esse seu ultimate. Calango pode. Tá dando o Estuzil. Grave do Thresh. Ultimate de longe. Você pega o W no Diego. E o Ignite do Thresh com mais auto-ataque. Matou com facilidade ali o Aton e o Yadubi. Cara, esses links estão difíceis de ler, hein, mano. Então eu preciso dar um apelido pra cada um aqui, velho. Ó, tem o Xing Ling Carry. O Aton e Yadubi. O Carpo do Bibibi. Ó, parece que não é nem no BR, mano. O que me conforta que eu sei que a gente tá no BR é porque tem o Robisvaldo e o Calango 5-7. Foi pra cima! Atos! Todo dano! Pode pegar a lanterna, meu filho! Acabou pegando. Acabou sobrando aqui também. Um Carpado, hein? Deutralizado pelo Calango 5-7. 7-13. Agora a partida vai tomando outro rumo, hein, galera? Enquanto isso, a Keitlin estacou uma wave gigantesca lá no bot. Pegou essa barricada com facilidade. Segundo o recaldo do Aton, vamos ver o que ele vai buildar. Catalizador da Zera, guys. Varinha explosiva. De fato, ele é um cara que aparenta ter a varinha explosiva com o catalizador da Eras. Acredito que ele vai fazer bastão das Eras por Silas. Guys! Mas o João Ventura do YouTube fez a leitura do porquê que ele faz varinha explosiva pra fechar bastão necessariamente das Eras. Falei até o nome errado. Ele falou assim, ó. Ele faz o bastão explosivo para explodir as correntes, Marquinhos. Então a gente já sabe que o Silas é um campeão que fica preso. Então, de fato, eu falei no começo que ele queria voltar lá pra cadeia com a sua gameplay criminosa. Então aquela varinha foi pra quebrar as correntes e ele se libertar dessa cadeia. Sério isso? Deixa nos comentários o que você acha, né? Enquanto isso, Carpado, escondidinho na moita, chega pra poder esmaitar esse aroge, consegue roubá-lo. Isso é correr, usa o ultimate. Ele usa o ultimate e a sua espada até liga. Ele vem correndo, ele vai... O que que ele arruma? O que que ele arruma? Ele volta, o seu ultimate acabou acabando. Enquanto isso, lá em cima o Thiaguinho tá tomando todo apavoro, toda aquela brecha. Diego tenta encontrar a melhor janela. Calango, chega dando todo dano. Com W, ele erra de propósito. Ultimate ali do Thiaguinho chamando a mamãe. Com o grab errado mais uma vez ali do Xinguinig. Xinguinig, pelo menos o Esfonar tem que acertar, meu filho. Pelo menos o Esfonar. Chegou o Ecos, o Atos, pra poder completar da melhor maneira ele dentro. Tem o ultimate do Velcro, isso que ele acaba usando. Consegue esse abate. Microsoft com a Vex. Chega no Diego Neite, que acabou tomando W. Muito bem com o W. E a Biluco aqui do Silas. Todo dano. O Thresh pisa na trap de propósito pra poder meitar os inimigos. Calango. Flash. Alto ataque. Eu tô ficando sem saliva, já não sei o que eu quero falar. Eu vou respirar. Ecos Atos. Pode acabar resetando o Kodal aí e deixar o ar de pra trás pra poder voltar. Biluga do Velcro. Não teve o dano necessário, galera. Quadra kill do Rob... Não, do Rob Osvaldo, né, mano? E, guys, preciso beber uma água, senão eu vou desmaiar. Muitos acontecimentos. São 13 minutos de jogo. Já teve 36 abates. Pausa pra água. Beba água. Genial. Acabou minha água. Não tem problema, mano. Nossa, acabou a água das duas garrafinhas. Galera, fodeu. Eu vou desmaiar no meio das análises. Aí, fodeu, velho. Sabe o que que tem pra beber, guys? Uma cachaça de um cara que eu ganhei lá no Mercado Novo, em Belo Horizonte, que chama Cachaça Jambruna. Cachaça Mineira com Jambu da Amazônia. Será que eu vou ter que beber isso aqui no meio da análise, galera? Será que é isso mesmo, velho? Você não tem coragem? Ó, que hoje eu não tenho academia. Não tenho academia. Já tô abrindo. Eu já tô abrindo. Ó, eu já vou abrir a cachaça. Eu vou sentir o cheiro dela no meio da análise, ó. Ela deixa a boca dormente? E é verdade, mano. Será que eu não vou conseguir só um golinho pra ver de qual? Ô, o que que é isso aqui, velho? Essa cachaça não é pura não, mano. Mano, o negócio fez eu rupiar todinho, galera. Não, foi só um biquinho. Vamos que vamos. Nossa, já deu uma luz aí que eu já tô mais energizado, hein, mano? Vamos que vamos. Ô, esse aqui não é de Deus aí. Não é de Deus. Eu senti o gosto do bagulho e eu já tô online, irmão. Galera, duas partículas brilhantes aqui na mão do Silas, cara. Ele precisa tanto, velho, de ser o centro das atenções. Ele já comprou pra brilhar uma vez. Ele comprou pra brilhar duas vezes. Mas a pergunta que não quer calar é... Que item é esse que ele vai fazer com duas partículas? Existe? Antes de julgá-lo, eu vou parar pra pensar. Cara, por que que a minha língua tá ficando dormente, galera? Ô, é sério isso aqui que o bagulho deixa a língua dormente, mano? Pera aí que ele vai ter que mandar mais uma aqui, editor, que ele tá ficando mais animado. E que carniça de farm é esse? Você deve estar se perguntando. 58 de farm na mão do Silas. Mas por que que você tá realizando esse cara? Vamos identificar aqui da melhor maneira. A gente também pode estar aprendendo coisas que a gente não deve fazer. Mas o que a gente gosta aqui mesmo é o entretenimento. E o farm dele tá normal. Porque lá no Prata é dessa forma que funciona. No High Yellow, em 15 minutos, teria que ter 150. Lá no Prata, é 50 aos 15 minutos. Não vou nem ousar em fazer a matemática pra não errar na ignorância. No cálculo errado. E o Skik falou ali, ó, galera. Sou Prata e não farmo mal assim, não. Manda seu nick aí, Skik. Manda seu nick aí com a hashtag Skik. Que não vai parar a análise pra ver seu perfil aí. Na tela. Vamos ver o Skik. Joga de Caitlyn. Só joga arampa aí. Não, relaxa, galera. Não tem não, viu? Não tem não. Relaxa, viu, galera? Relaxa. O Skik acabou debochando do Silas. Falou, ai, no meu Prata não é assim, não. Ele debochou do Silas que tinha 58 de farm aos 16 minutos. Abriu o perfil dele aqui ao vivo, meninas. E ele jogou uma diária, 31 minutos de jogo. Ele farmou 100 de minion. Comprovando a minha teoria do 3 pra 1. Que 3 pra 1, Marquinho? Cementoso? Não, cara. 3 de farm por minuto que eles fazem lá no Prata, fechou? Pô, Marquinhos, ele só olhou um game dele. Vamos olhar outro aí. Aqui, ó. Lúcia que farma bastante. 34 minutos. 200 de farm. É que às vezes tem aquele do Alecrim. É 3.5. Tem um 4 pra 1 também. Mas vamos voltar pra análise aqui, que já foi comprovado. Eu sou grato por essa cachaçinha de jambo que a gente ganhou do Maninho. Que era dono do estabelecimento do Mercado Novo. Nenê, essa shampoo ali é potente, velho. Tu não vai me aguentar tomar metade dessa shampoo. Tu já vai estar até fora dos quadros ali na frente da câmera. Tu se cuida, filho, Nenê. Mas bate aí, vou dar mais um colinho, peraí. Como é que pode, né, velho? O Brasil é bom demais. Olha o sotaque do cara, que delícia. Mas delícia ainda tá essa cachaçinha de jambo. Já tá deixando o stream, mas um pouco mais animadinho. Guys, mas assim, um adendo aqui. Se vocês acham que eu tô dando um exagerado, um exaltado aqui por causa da cachaçinha, vai me avisando. Mas é que hoje é quarto. Hoje eu não tenho academia, né? Tô sem água aqui. Tive que beber isso aqui, que vai deixar minha boca mais seca ainda. E ela tá até dormente, tá? Dormente pra quê, Marqui? Pra poder, com as minhas falas, adormecer a sua ignorância. Receba. Aqui você vai deixar o like, rapaz. Você vai deixar o like aqui. Foi pra cima ali o Diego, pra cima da Vex. Tenta encontrar a melhor janela. Flash. Meio estranho. Tive que arrotar. Desculpa pro galera que tá assistindo. Xing Ling acabou conseguindo sair com o Rabiu entre as pernas. Ultimate, que a ultimate do Velcro não consegue tancar. E, cara, é isso mesmo que vai acontecer, velho. O jogo vai só acabar dessa forma, mano. Os caras tá totalmente afogados, galera. Não levaram torre nenhuma. Pegaram os abates, mas que não serviram de nada. O Jin não soube distribuir essa vantagem. E o nosso amigo Ecosato se provando um verdadeiro criminoso. Mas vamos ver se até o final lá, com aquela sua varia, se ele vai realmente explodir essas algemas, né, mano? Enquanto isso, o Mastery só aproveita, carpado, vai farmando tudo da selva inimiga ali. Do Diego. Diego que já tá tomando metade do farm. Não conseguiu nem fechar suas armaduras de espinhos, velho. Tá azedo esse rapaz, hein, mano? Olha ali no matinho o Diego. Sai daí, meu filho, que você tá sendo visto. Vai tomando todo o dano. Ter toda o Wzinho ali, mas não conseguiu arrumar nada. Grebe do Xinguinig. Foi pra cima. Deu todo esse all-in. Não sei por que que o carpado tá com medo. Acabou tendo que flashar o Xinguinig pra poder sair. Enquanto isso, o Tiaguinho tenta defender aqui agora. Vai tentar dar suas cuspidinhas pra poder limpar os winos. Mas não sei se ele é bom ele ficar aí, não. Sai daí, Tiaguinho. Acabou tomando todo o dano, todo o ultimate. Ele pode conseguir dar o dano. Flash pra dar dano. Acabou matando, porém o Putma acaba tomando. Enquanto isso, lá no mid. Vai pra cima do Microsoft. Pegou esse abate. O Kalango 5-7. Ainda temos um jogo, galera. Putma com a sua build um pouco mais tancuda. Será que vai ter o dano necessário pra poder levar essa toy? Cuidado, Xinguinig. Toma esse grab. Chega o Diego. Todo mundo pra cima dele. Com o ultimate daqui entre os sinas e longe. Chega Zecuzato. Porém, conseguiu curar toda a sua vida o Putma. Será que ele vai matar os 3? Será que ele vai matar os 4? Tá chegando até o Kalango. Olha o ultimate. Será que é o necessário? Ele dá todo o dano. Toda a cura. Ele acaba desviando do W, do G, do Trash sem querer. Dá todo o dano. E pro Rousinho vai conseguir esse abate. Sai com o Rabiu entre as meras. Porém, o Kondão tá voltando. Olha a cura que teve a primeira. Olha a cura que teve na segunda. Do seu oito do céu dividido. Ele vai dar todo o dano. Pode acabar voltando o VD em qualquer momento. Será que ele morre? Será que ele vai? Grame. É eliminado para o Mecosato. Que agora sim ele vai conseguir fechar seus itens. E cara, essa build da Briar parece ser insana, galera. Não, velho. Pô, Marquinhos. Já são 22 minutos. A Briar tem 3 itens fechados e não comprou a bota. Cara, você não viu a polêmica que deu, não? No lançamento da Briar. Daquela imagem que a Riot pôs com ela com os pés de fora. Eu vou buscar a imagem aqui para te mostrar no meio das análises. Aqui, ó. Briar Splash Art. Vou te mostrar agora no ao vivo. Olha isso aqui, pai. Olha a imagem que fizeram no dia de lançamento da Briar. Que é essa aqui que vocês estão vendo. Olha o pezinho dela. Tá de fora. Tá sem sapato. Então, como o Monobriar, ele tá fazendo jus. Beleza? Você tem que entender um pouco sobre as histórias dos campeões do League of Legends. Deu até treta na época, né, galera? Eu lembro que deu treta isso aí na época, tá? Enquanto isso, a equipe vermelha aqui consegue segurar e respirar na partida. Deu pra farmar. Porém, teve teleporte. Teleporte de quem? Que é o Putman, que gosta de fazer essas jogadas sozinhos. Não sei pra quem mais uma vez. Ele tá aí no V4 pra testar todo o dano. Vai pra cima. Tenta tancar. Vai empurrar os inimigos, mas vai ser eliminado mais uma vez. Tá na Disney, galera. Tá na Disney. Esse tipo de player daqui é ruim demais, galera. O cara tá desesperado pra acabar o jogo logo. Fica dando os TP. Fica querendo fazer essas jogadas 1 V5. Mas nada com nada. Tá tirando essa Briar, mano. Ela tá tirando já. Pode ter mais um inibidor aqui do top sendo destruído. Vamos até pôr na tela. Vamos chamar o drone. Olha a visão como fica. Xingling tenta encontrar o melhor maneiro, o melhor ângulo pra poder dar esse grab que acabou pegando. Em cima do Microsoft. Acabou não indo pra cima. Olha o ultimate ali do Smolder. Que horrorosa. Acabou pegando só em uma pessoa. Xingling tenta mais um grab. O Jin acabou abrindo a sua ultimate. Smold pra cima do Osvaldo. Bela kill do Calango. Pôs o Thiaguinho pra correr ali. Agora a Vex. Enquanto isso, o Kirito e o Marcelino embaixo que vai acabar batendo o Xingling. Mais um abate. Outro abate ali da Vex. Eu acho que pode ser GG, galera. Olha! Thiaguinho! Sai da frente com a sua bala. Mais um alto ataque. Será que tem mais uma? Com a barreira! Sai da frente! O Atanub. Será que ele consegue dar GG sozinho? Vai acabar chegando a Briar a qualquer momento. Eu tô ficando sem fôlego. Eu tô ficando sem ar. Ele vai poder dar o dano aqui agora nessa torre. Mas ele não quer dar esse alto ataque. Não sei por qual motivo. Agora ele dá. Ele acabou nos escutando. Levou a primeira torre. Enquanto isso, ele pode vir pra dar GG. O Amputma. Enquanto isso, o Calango quitou. Mas o que o Amputma vai fazer? Nada! Enquanto isso lá... Thiaguinho! Pode acabar sendo morto ali pelos Minos. Vai acabar tomando de Revesgueio. Mais uma vez. O Putma querendo ir pra cima sozinho. Não sei por qual motivo ele tem essa game aí. Pra estranha. Ele usa o empurrãozinho. Empurra os inimigos e continua curando. Com a ajuda dos Minos, ele pode acabar tendo esse dano necessário. Olha o Putma. Foi pra cima deles o Ecosato. Dando pra cima todo o dano. Pra cima do Diego. O Neite. O que vai pra cima todo o dano. Olha o Thresh do Flash. Olha o Swirlar. Olha o Grab. Ele erra de propósito pra poder assustar um pouco mais o inimigo. E nem já o Lalo. Enquanto isso, o Putma dá tanto dano. Ele continua empurrando. Ele não para de curar. Ele não continua dando todo esse dano. Ele vem pra cima. Ele vai poder dando dano. Ele cura no seu dividido. Ele cura um pouquinho também no seu item. Ele cura também um pouquinho no seu W. Flash. Acabou quando ele não sair. Ele pode ficar mandando empurrãozinho a qualquer momento. Aqui agora. Vai pra cima do Shikinique. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer nunca. Ele não vai morrer. Mas tá acabando. Enquanto isso já chegou o último vídeo da Vex. Acabou errando no vazio. E acabou dando todo dano. Então ele tá tudo desenraizado. E aí, gente. Cara. Olha o jeito que acabou a partida, cara. Eu tava dando bagulho. Galera. Então, essa aqui foi a análise, galera. Do Becosato 3. Dois milhões de maestria na partida. Porém, as pessoas que foram brilhando eram outras, galera. Era o Mastery. Era o Diego Neiton. Era o Calango. E essa foi mais uma análise. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. E um comentário aí logo abaixo. Do que você observou das minhas ignorâncias. Comentei algo errado. E já deixe nick aí de pessoas para a gente analisar. Quem sabe o próximo não é você. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.